E a gente tá de volta com a reclamação de moradores de Nova Granada na região de Rio Preto. Isso porque eles dizem que a qualidade do asfalto na cidade é muito ruim, viu gente? Muitas ruas estão completamente esburacadas. E em alguns pontos a falta do asfalto é o que é o problema, né? Nossa equipe foi até lá e a gente confere agora. Esta rua no bairro Havana, em Nova Granada, lembra até uma peneira de tão esburacada. Alex conta que os próprios moradores é que jogam terra em alguns dos buracos e concretam as valetas em frente às casas. Ele disse que esta é a única maneira de deixar o local minimamente transitável. Quem tem carro mesmo não entrava. Tinha vezes que tinha que largar o carro pra lá de fora. Eu mesmo tinha um carro, precisei vender e agora eu tenho minha moto, a gente precisava sair, parente vem pra entrar na casa da gente, na garagem não tem como. Além da dificuldade em morar em uma rua como esta, ele conta que os problemas com manutenção nos veículos são frequentes. Quebra, né? Para-choque, amortecedores, roda entortando. Em outro ponto da cidade, além dos buracos, a falta do asfalto incomoda bastante. Célio vive aqui no Parque das Nações. A Avenida Félix de Lima Figueiredo é o caminho que ele usa todos os dias para ir ao trabalho ou algum compromisso. E conta que a cada dia a situação piora por ali. Quando chove, né? É muito barro. Ou quando não, é muita poeira. Aí, tipo, minha avó também até já caiu aqui nessas ruas. É complicado demais morar aqui. Aqui no bairro Sandra Regina, os buracos significam verdadeiro risco para a população. Este, por exemplo, se estende até quase a metade da rua. A proteção fica por conta apenas de um cavalete, que esconde que aqui o asfalto é praticamente uma casquinha de ovo. São dois buracos bem fundos e perigosos na rua. Dona Rosa, que mora bem em frente, afirma que o problema se arrasta já há alguns meses. Eu tenho até medo de passar ali, porque na verdade você não sabe o que tem ali embaixo. Você já imaginou um carro passando ali, o negócio caindo, desbarrancando tudo, né? Então, eu acho super perigoso, né? Muito. É, chega até a ser desumano viver em umas condições dessas. Como que faz ali para transitar pela rua? Não tem como, né? Bom, a Prefeitura de Nova Granada informou por nota que está trabalhando no serviço de tapa-buracos desde janeiro e que continua cumprindo o cronograma estabelecido.